Alguns desenvolvedores são tão criativos em esconder os seus segredos, que às vezes demora um bom tempo para ser achado. Mas como se não bastasse, ele não é achado em muitos casos por métodos simples. E sim, aí os cara precisa destrinchar, abrir o código do jogo, ou melhor, dar aquela hackeada no jogo para poder descobrir segredos. Então hoje nós vamos falar exatamente disso aqui, jogos que precisaram ser hackeados aí para poder terem seus segredos descobertos. O que é bem interessante de se ver como os cara gostam de destrinchar o joguinho para descobrir mais sobre ele. E antes de começar o vídeo, eu quero falar que se você quiser participar para concorrer a um Xbox One X ou um PS5, acesse o primeiro link da descrição, beleza? Leia as regras aí para você entender certinho, e só deixe seu nome se de fato você for participar lá. Então puxa o banquinho, senta aqui com nós e vamos falar desses segredinhos loucos. Nier Automata é um jogo bem peculiar em alguns pontos, principalmente pelo fato de você ter dezenas de finais, e que isso contribui para a história de uma forma. E um jogo de hack and slashing que marcou muito para quem curte esse gênero de jogos, principalmente pela totosita da 2B. E esse jogo, aí ele foi bem aclamado pelos seus fãs e criou mais legiões de fãs do que já tinha antes do Yokotaro. E entretanto, tinha um segredinho nesse jogo que já estava há quase 4 anos sem ser descoberto. A galera sabia que tinha esse segredo, mas ninguém sabia como e o que era para fazer para descobrir. Eis então que o Lance McDonald, inclusive vai aparecer muito dele aqui nesse vídeo, porque é um cara que ele praticamente pega o jogo, ele faz uma engenharia reversa, destrincha e descobre um monte de segredos nos jogos. E ele basicamente fez isso com o Nier Automata, ele entrou no código e ele descobriu que havia um comando que não era utilizado pelo jogo em momento nenhum. Então, ao destrinchar isso e estudar mais sobre o código, ele descobriu que você precisa fazer uma sequência de botões com a 2B para simplesmente ir para o final do jogo. E você, para fazer isso, você tinha que ser em um ponto muito específico. Depois que você fala com o 9S, logo ali no começo do jogo, você precisa ir para um cantinho e fazer uma sequência de botões. Segurando o R2 e apertando outras séries de botões ali, e que simplesmente vai chamar, a tela vai escurecer e você vai para o final do jogo aparecendo uma mensagem para você. Este era o segredo, mas o problema é que ele era tão difícil de ser descoberto, porque além de ser uma sequência de botões que é bem difícil de você adivinhar, isso não pode ser feito em qualquer lugar, tem que ser feito exatamente nesse local, porque se você avançar, você já perde a chance. Se você avançar e tentar voltar de novo para fazer isso, já não funciona. Então não basta apenas descobrir a sequência de botões, você tinha que descobrir o local exato para realizar isso aí. E esse bug, além de ele te chamar todo para o final, é como se você tivesse feito os 3 primeiros finais do jogo. E aí, ele habilita automaticamente, logo no início, e você precisava fazer esses 3 finais, né? O modo debug do jogo e outros modos do jogo, em que você precisa levar mais um tempo para conseguir desbloquear. Então, isso daí não foi facilmente descoberto, porque é como se você fosse fazer um speedrun para terminar o jogo usando simplesmente alguns comandos. E foi interessante ver, o próprio Yokotaro, o criador do jogo, ele chegou lá e falou É galera, esse segredo aí foi descoberto 3 anos e 10 meses, era esse aí mesmo. Então ele confirmou e o cara teve que descobrir. Qualquer um pode fazer isso aqui, tá? Não é algo que você precisa hackear o jogo para fazer, mas para ele ser descoberto, precisou ser hackeado. Muitos desenvolvedores gostam de deixar sua assinatura, e muitas vezes não podem fazer isso. Ele não pode simplesmente chegar e se colocar dentro do jogo. Às vezes eles ficam apenas limitados a aparecer nos créditos, né? E The Witcher 3, ele é um jogo mega massivo, com um grande número de desenvolvedores e uma equipe bem boa ali. Foram mais ou menos 250 desenvolvedores ali à frente do projeto. E entretanto, os caras conseguiram, de uma forma bem escondida, colocar ali uma marca que os desenvolvedores passaram por aqui. Para isso você precisa instalar um mod no jogo, em que ele permite você usar a câmera livre. Então a câmera funciona como se fosse um drone, e você pode simplesmente usar a câmera para acessar qualquer área. E assim você também tem que usar um modzinho para teleportar o Geralt para o ponto que você quer. Então você usa essa câmera, e você vai lá no topão da montanha e teleporta o Geralt. Esse local é impossível de ser acessado normalmente pelo jogo. Então fica restrito apenas a quem consegue usar o mod dentro do jogo. Ao você chegar ali, você vai ver que existe um quadro e branco. Porém, ao você usar ali a visão do Geralt, ele vai revelar a foto de um grupo de desenvolvedores dentro do jogo. Muito interessante a forma que eles decidiram colocar isso aqui, só que não é qualquer um que consegue ver, né? Você precisa dar aquela chitada marota dentro do jogo, instalando mods, né? Restrito ao PC basicamente, onde você consegue fazer isso aqui, descobrir a fotinha da galera. PT Silent Hills talvez seja o jogo mais destrinchado, ou talvez mais aclamado, e que nunca provavelmente vai sair, né? Porque era um jogo desenvolvido pelo Kojima com a Konami, o Kojima saiu da Konami, o projeto foi cancelado, e babou tudo. E PT acabou atingindo o status de jogo cut, de uma forma tão insana, meu velho, que você nem imagina direito, né? E aí, né, os caras começaram, obviamente, também a destrinchar tudo que poderia do jogo. Afinal, não vamos ter mais o joguinho, vamos destrinchar o bagulho, né? O próprio Lance McDonald participou muito disso, e foram descobertos, inclusive, que o espírito, a Lisa, ela fica te perseguindo durante basicamente o jogo inteiro, só que você não vê isso, porque ela fica como se estivesse linkada atrás de você, né? Então, se você vira, ela vira junto, então ela tá sempre nas suas costas, mas se você virar a câmera, você não vê. O que era assustador de se ver, mas também eles descobriram mais sobre o jogo em si, porque a demo toda se passa dentro de uma casa, mas eles conseguiram acessar a parte exterior da casa, e conseguir ver toda a parte da cidade que começou a ser construída, como ela seria se o jogo realmente saísse e viesse à tona aí, né? É triste, é triste, você vê? É, porque eu queria muito jogar esse jogo, mas você acaba tendo que apenas observar os modzinhos andando pela cidade, onde você consegue ver várias coisinhas, detalhezinhos ainda, que já estavam colocados no mapa, mas que nunca vão ser usados. Pois é, mas a cidade tá lá, provavelmente a gente andaria por ela em algum momento. Demon's Souls é um jogo que quando lançou, muita gente ficou na dúvida da tal da sexta Arkstone. O jogo era dividido em cinco áreas principais em que você acessava dessas pedras a partir do mapa principal do jogo, mas existia uma delas que estava quebrada, e o jogo deixava bem explícito isso, tá quebrada. E muita gente ficou matutando, será que dá pra acessar essa área, será que ela vai vir numa futura DLC, ou algo do tipo? E acabou que nunca isso aconteceu, nem no remake, onde a galera esperava ver alguma coisa sobre essa área, né? Porém, modzinhos aí conseguiram, né? Pegou o jogo e deu aquela rasgada ali pra ver o que tem dentro. Que abriu, falou, vamos ver o que tem dentro desse bagulho aqui. E pegou o jogo e começaram a destrinchar o jogo. E aí acabaram descobrindo que sim, existia a princípio uma área, que era uma área gelada, uma área de castelo, em que estava bem inacabada. É óbvio que os caras não perderam tempo e conseguiram se levar pra dentro daquela área, pra conseguir explorar com o personagem mesmo, a área que havia sido totalmente excluída do jogo. E essa área, você vê que ela tá realmente inacabada, ela não tem momentos que ela não tem chão, simplesmente algumas paredes construídas pra dar a forma de algum castelo, mas que no interior também não existe nada. Muita coisa ali, tipo, tá cru. Fizeram a base e falaram, pô, não vai dar tempo, não temos grana pra terminar esta parte aqui. Quebra a Arkstone, quebra aí, amigo. Quebraram a Arkstone e ficamos sem essa areazinha. Mas graças aos caras hackeando o joguinho, conseguimos aí ver como ela poderia ter sido feita. Seria uma área gelada e uma área de castelo também. É, bem triste a vida, né? E por último, em Breath of the Wild, conseguiram descobrir mais um templo secreto dentro do jogo. Algo que é apenas também acessando o código, hackeando o jogo, para poder ser descoberto. O jogo, ele possui vários templos. Existem mais de 100 templos que você pode explorar, você realiza puzzles ali diferentes neste templo em questão. Mas esse templo extra que ele achou, ele era um templo que era como se fosse um Zelda Maker. Porque ele era usado como um molde pra começar a criar outros templos. Então ele descobriu dessa forma que eles usavam este molde de base pra poder ir pegando cenários, partes do cenário, e ir moldando e criando os templos do jogo. Algo que se você for ver faz sentido, é mais prático, né? Você já ter todos os assets ali e você ir moldando os templos do jogo e exportando. Vai, faz um tempo, faz. Então ele funcionava dessa forma, como uma espécie de Mario Maker onde você pode criar. Obviamente que isso aqui não era com a intenção de ser algo público, online, e sim para os desenvolvedores criarem os templos ali. Mas foi bem interessante essa descoberta, né? Você entra ali e você não pode fazer nada. É um negócio vazio. Mas deixou ali o seu propósito. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo do Popô. É nóis. E fui. Um beijo do Popô. Um beijo do Popô. Um beijo do Popô.